É hora de falar de um assunto bem doce aqui no nosso Balanço Geral. Vamos falar de chocolate, porque os supermercados já estão se preparando para esta época do ano. A Páscoa é uma das épocas do ano que mais vende chocolate. Confere comigo. A Páscoa é uma das cinco datas mais importantes para a economia. E depois das festas de fim de ano, é o primeiro período que tem uma mobilização do comércio. E quem entra nos supermercados já se depara com as gôndolas repletas de ovos da Páscoa. O ovo de Páscoa é um produto ainda muito interessante, muito tradicional. É claro que ele continua fazendo parte da Páscoa das famílias. Eu acho que hoje as compras são mais assertivas. Por exemplo, as famílias escolhem presentear com ovos de Páscoa, principalmente as crianças, os ovos que têm brinquedos, personagens. A indústria prevê um aumento de 10% nas vendas de chocolate em 2023. Além dos tradicionais ovos de Páscoa, a tendência desse ano é que barras e outras modalidades de chocolate ganhem a preferência dos consumidores. As tendências para esse ano na Páscoa são uma continuidade daquilo que a gente já tem visto nos últimos anos, que é o crescimento de outros produtos presenteáveis, como as caixas de bombons, os kits com coelhinho da Páscoa, uma diversa gama de outros produtos combinados, que podem eventualmente até substituir o ovo de Páscoa no momento de se presentear alguém. E mesmo com o clima de Páscoa que já começa a ser criado dentro dos supermercados, os consumidores deixam o mesmo para a última hora, com a esperança de conseguir preços mais baixos. Vou esperar mais para as vésperas da Páscoa, que sempre quando chega de última hora eles dão uma promoçãozinha, aí a gente procura esperar quando tem a promoção já. Ainda está muito recente, recém acabou o carnaval, de fato não pensamos nisso ainda, mas sempre sobrinhos, afilhados, a gente costuma presentear. Para quem tem criança na família, o ovo realmente é a opção mais procurada, mas outras possibilidades de presente já são buscadas pelos clientes. Provavelmente eu dei uma lembrancinha, mas algo mais significativo, né? Talvez um saquinho de bala, um chocolatinho, com um livro, né? Com uma mensagem. Eu acho que nós temos que pensar assim a Páscoa. E a Páscoa não impacta só o setor de chocolates. De acordo com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, essa data é responsável por movimentar mais de 2 bilhões de reais em vendas. E também impulsionando outras categorias, né? Porque a gente fala bastante de chocolate, mas na Páscoa também se vende muito peixes, as azeitonas, aquilo que vai na ceia de Páscoa, né? O azeite de oliva. Então, assim, tem sempre uma tradição também de se fazer uma culinária à base de peixes, que também cresce muito nesse período. E aí